Maria Paixão, apaixonada? Tá gostando de treinar ao ar livre? Muito! O que você tá sentindo agora com os treinos? Bem! As dores, ajudou muito nas dores da coluna, vários tipos de dores, ajudou bem pra caramba! Como que é treinar assim o contato com a natureza? É bom demais, né? Ah, é muito gostoso! O ar livre, nossa, é ótimo! É legal demais! A turma da galera do Projeto 21 Dias, tá gostando dessa turma? Tô! Aham! São todas companheiras, são tudo legal! Gostei! As amizades são muito boas! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL